A Ótica Diniz tem a honra de estar ao seu lado todo dia, trazendo produtos inovadores e soluções inteligentes que melhoram a sua qualidade de vida. De maneira que não poderíamos jamais deixar de premiar nossos clientes com o melhor atendimento, os melhores produtos e o sorteio de prêmios substanciais, que mostram nossa melhor intenção com você. Como conta a dona Cristina Mendes, morta do Alto Brasil, ela comprou, acreditou e ganhou uma mega TV de 50 polegadas no sorteio da Ótica Diniz. Eu estou muito feliz por ter ganhado, porque isso aqui não foi minha sorte, foi Jesus. Isso aqui quem me deu foi Jesus, eu agradeço primeiramente a ele por eu ter ganhado, porque ele sabe de cada necessidade, de cada pessoa. E agradecer também a minha filha por eu ter comprado o óculos para ela e através do óculos dela eu ganhei o cupom e graças a Deus eu ganhei a televisão. Continue cuidando da sua saúde visual na melhor e mais completa do país. A televisão 50 polegadas, tão aguardada, como você pode ver, vários clientes concorreram, né? A gente está aqui hoje entregando a televisão para a cliente. E a Ótica Diniz informa ainda que toda sexta-feira, das 7 às 9 da manhã, tem consulta de vista computadorizada com os melhores oftalmologistas do Brasil. Ótica Diniz, rua 7 de setembro no centro de Grajaú, fone 3532-9336.